das finanças. A questão do governo, o chefe do governo afirma que o MNB continua a ralar a propaganda sobre o assunto que não tem o sistema. E o governo tem que ser compacto, compacto lá, satunal, povinhosa, compacto em política. Mas há-me a ter caracaturo de há-me maté-me que lê a vacilo. Deve dar rumo a malucina. Há boa tira, aquilo é reviro. Baháu, não servem. Quando há três milhões de finanças, o governo afirma, o governo afirma que o governo afirma não tem o governo afirma. E então é isso. E a vaga da UTI, a vaga da VTI, a vaga da VTI, a vaga da Céia vaga da VTI, a vaga da VTI, o problema da VTI é que tem que ler esse processo, tem que levar a VPA, a VPA, a VPA.